A gente vai colocar agora a reportagem na tela sobre Nicolas Ferreira, veja aí que ele teve até aqui 1 milhão e meio de votos praticamente, 13,41% Nicolas Ferreira, que é claro aliado do presidente Jair Bolsonaro do PL, você já deve ter ouvido falar muito sobre ele Ele até aqui o deputado mais bem votado, a gente trazendo da história de Minas Gerais, Nicolas Ferreira com quase 14% dos votos, bem atrás o segundo colocado Bom, primeiro vou pedir avaliação do Josias sobre essa votação do Nicolas Josias é aquilo que a gente falava sobre outras tantas aí e o bolsonarismo mostrando que está muito forte O presidente Bolsonaro termina em segundo, ainda vai para o segundo turno, mas o bolsonarismo faz fortes bancadas e bancadas com votações expressivas E no caso do Nicolas, uma votação histórica Sem nenhuma dúvida, o Nicolas é um ponto numa linha reta que se formou de grandes êxitos do Bolsonaro Bolsonaro se revelou, mais uma vez, já tinha se revelado em 2018 e agora de novo, um grande transferidor de votos Então ele transferiu votos em várias praças, para governos estaduais, nas disputas para a Câmara Federal e também para o Senado Então, realmente, ele consolidou bancadas na Câmara, uma bancada no Senado, que não havia, hoje você vai ter uma bancada bolsonarista no Senado E também nos governos estaduais Então, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro se revelou, até nesse momento, ele está transferindo mais votos do que o Lula e a esquerda conseguem transferir E ele realmente se consolidou como um bom transfusor de votos, quase como uma transfusão de sangue ali Quem estava com ele nos estados, você vê resultados muito surpreendentes O Marcos Pontes, em São Paulo, o Tarcísio chegando na frente, na disputa com o Fernando Haddad O que mostra que vai ser uma disputa muito difícil no segundo turno em São Paulo Mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro se consolida nesse primeiro turno como um grande transfusor de votos O Marcos Pontes, em São Paulo, o Marcos Pontes, em São Paulo